Oi seus fofinhos, hoje a gente vem aqui jogar jenga com o meu irmão Rafa, como que faz pra jogar isso daqui? Dudu, sabe o negócio de velocidade? Coloca no máximo Tá, coloquei no máximo Agora aumenta a rampa e você tem que escolher qual objeto que você vai tacar Cuidado fofinho! Objeto a caminho! Por que você tá me ajudando a te derrotar? Ué, porque eu tenho que te ajudar Calma aí, deixa eu escolher um outro objeto Consegui te derrotar, GG Tá, o que eu tô fazendo aqui? Ai! Que? Caraca, Rafa, você é muito pro player nesse jogo Seus caminhos estão acabando, fofinho Tchau! Não Game over Eu te dei um headshot E agora eu que vou te dar Headshot Caraca, Rafa, você é muito pro player Eu taquei um truck bem na sua cara Eu também quero escolher um truck Caminhão 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 Tá, Rafa, pra ficar mais legal eu vou mandar o link lá pros fofinhos e entrar aqui junto com a gente Pros fofinhos e pras fofinhas, né? Ah, nossa, caraca, fofinho, você é muito bom Velocidade não, rampa Tá, vamos diminuir um pouco a velocidade O Rafa é inderrotável O Rafa é inderrotável Aê! Caraca, mano! Me derrota, hein? Calma, fofinho Eu tenho uma estratégia para te derrotar Vai ser fácil ganhar de você Você vai ver só, rapaz Por que você tá tacando um humano em mim? Eu não estou tacando um humano Bola de boliche Não! Te derrotei, fofinho Agora já tá entrando gente, olha só Você vai ver Bola de boliche Ah! Ai! Tchau Ai, ai! Calma Não, você quase que derrubou o meu amigo Tá, ele derrubou mais ainda, gente Ah, vai, eu tô ficando muito aqui embaixo Ai! Matei, tudo bem Você tá cumprindo a minha cara Agora entrou um monte de gente pra gente competir contra E eu sou o cara que vai derrotar todos Que derrotar o quê? Você vai ver, Rafa Eu vou usar matemática e estratégia para derrotar você Eu já derrotei dois dos seus amiguinhos Mas tem sete Eu vou tacar um sol Só foi esse Um sol Derrotei vários Só tem o Davi comigo Eu duvido você ficar parado Quase que eu acerto ele, gente Calma, agora eu vou diminuir um pouco Assim Aê Ó, vamos ir acabando com as opções deles Hahaha Mais um amiguinho foi derrotado E vou... Tá, garçom Tá, eu vou ter que aumentar o tamanho do meu objeto Pronto Agora sim Rapinha, se prepare para o... Tá, foi muito alto Truck Fraco O Truck Truck Tá, agora é um novo maninho que está pronto para ir nos derrotar Agora só vamos esperar a sua primeira ação Ah Rafa, Rafa Tá, ele levou um monte de gente já E eu não quero ser o próximo Tá, ele levou mais um monte Ai, ele tacou na minha cara Ai, eu acabei de ver Tô vivo Ainda tô vivo, tá? Ai, ele é esperto Ele vai tentar acertar em vocês Eu sou o único que está vivo É, mas agora é difícil você sobreviver É, não deu certo É, não deu certo, fofinho Rafa Meu amigo Já levou uma onda de pessoas Ai Tá, eu fui levado também Ai Você já morreu, Rafa? Eu que ataca É você que ataca? Sim Eu não sabia disso Caraca, fofinho Que legal Vai lá Derrota todo mundo Só não era para mim derrotar, né, Maís? Tá bom Toma um chute Tá Vai lá, Rafa Próximo ataque vamos ver Fala de boliche Vocês querem arma lendária Niaam Quê? Essa arma derrota todo mundo Que existe É só uma encostadinha que precisa E ela já derrota tudo É, levou mais um, fofinho Um pouquinho mais Nossa Caraca, Rafa, boa Tá, vamos lá É a capivara agora Que vai derrotar a gente Tá, ele vai começar embaixo Beleza Capivara já começou Ai, ai Começou a me matando Rapinha foi o primeiro Dessa vez, Rapinha Vixe, mano E o que essa capivara vai fazer Não está escrito Vixe Não Ai, ai, ai Mano Meu E agora Ai, meu pai E agora Rapinha, o que que a gente faz Qual que vai ser o próximo passo da capivara Não O bloco caiu Rafa, as nossas opções Estão acabando Não Ele acabou com tudo, Rapinha A torre ganhou, Rafa Belê Meu Ai Eu não morri, Rafa Meu amigo Já levou um Nossa, já foi mais dois Tá Eita, nós Meu amigo Tacaram uma bola Nesse avião Tá Nossa Acertou em um Mas com Rafa De jeito nenhum Desce aí embaixo Beleza Senão vai dar ruim Tá, ele vai derrubar tudo, Rapinha Ai, Rafa Aperta o botão Apertei Aê Boa Ganhamos GG, fofinho Ah, sou eu agora Se preparem Pois o que eu vou fazer Vai ser uma doideira Escolhi um barco Tá bom Barco Acertei em um já Acertei mais um já Acertei mais um já Acertei mais um Derrubei o monte Levei mais um Levei mais dois O que que é o último? Não sei O Davi Vai Davi Vai Davi Não, Rafa Torce pra mim, fofinho Vai Davi Vai Davi Vai Davi Eu confio em você Derrotei todo mundo Caraca, ele vai tacar esse daí lá Não sei aonde Gente, acabei de bater meu dedinho O dedinho Na cadeira Ele jogou Ai Caraca, um monte de gente caiu Tá, ele errou Ainda bem Vai Miguel Vai Miguel Vai Miguel Agora você tá torcendo pro menino Ah, Rafa Eu morri Eu morri Tá, falta só mais um menino Que ele seja o sobrevivente Vai Tomara que ele ganhe, gente Tomara que o Aticus ganhe, gente O Miguel também É, mas o Aticus está nos representando para ganhar Então eu torcei para o Aticus Não A gente perdeu, fofinho Aê, Miguel ganhou É, Rafa Depois dessa derrota Eu acho que está na hora de nós irmos Né, fofinho Só, fofinho O vídeo acabou Fica com Deus Isso aí Tchau, gente